Estrelas de nêutrons são o resultado de uma explosão de supernova e são as estrelas menores e mais densas do universo, enquanto elas geralmente têm um raio de cerca de 10 km, também têm em média entre 1,4 e 2,2 massas solares. Dentro dessas estrelas de nêutrons sabe-se que a matéria atômica entra em colapso em matéria nuclear imensamente densa, na qual nêutrons e prótons são agrupados com tanta força, que a estrela inteira pode ser considerada um único núcleo enorme. Até agora, ainda não está claro se dentro dos núcleos de estrelas maciças de nêutrons a matéria nuclear entra em colapso em um estado ainda mais exótico chamado matéria de quarks, no qual os núcleos não existem mais. Confirmar a existência de núcleos de quarks dentro de estrelas de nêutrons tem sido um objetivo mais importante da física de estrelas de nêutrons, desde que a possibilidade foi sugerida pelo menos cerca de 40 anos atrás. Simulações em larga escala executadas em supercomputadores incapazes de determinar o destino da matéria nuclear nas estrelas de nêutrons, alguns cientistas propuseram uma nova abordagem para o problema. Eles perceberam que combinando descobertas recentes da física teórica e nuclear com medições astrofísicas, seria possível deduzir as características e a identidade da matéria que reside dentro das estrelas de nêutrons. Eles descobriram que a matéria dentro dos núcleos das estrelas de nêutrons estáveis mais massivas tem uma semelhança muito mais próxima da matéria do quark do que da matéria nuclear comum. Seus cálculos indicam que nessas estrelas o diâmetro do núcleo identificado como matéria de quarks pode exceder a metade do diâmetro de toda a estrela de nêutron. No entanto, ainda existem muitas incertezas associadas à estrutura exata das estrelas de nêutrons. Ainda existe uma chance pequena, quase nula, de que todas as estrelas de nêutrons sejam compostas apenas por matéria nuclear. O que se consegue fazer, no entanto, é quantificar o que esse cenário exige. Em resumo, o comportamento da matéria nuclear tensa precisaria ser verdadeiramente peculiar. Por exemplo, a velocidade do som precisaria atingir quase a velocidade da luz. Este foi um estudo publicado na revista Nature Physics esta semana. Este foi mais um Momento Café.